Oi pessoal, meu nome é Amanda, eu também estudo no Bilt, esse é meu primeiro semestre e eu aprendo fazer engenharia química. Eu sou do Rio e eu achava que não era possível estudar nos Estados Unidos ou fora. Eu sempre quis, aí quando eu ouvi falar sobre Bilt, eu vi que era possível. Eu estou aqui há oito meses já, mesmo sendo meu primeiro semestre, eu vim antes para fazer um curso de inglês, porque eu fazia curso de inglês no Brasil, mas eu ainda estava um pouco insegura, então eu vim, fiz o curso, achei maravilhoso, comecei o Bilt e eu estou amando, é simplesmente um sonho que eu ainda não acordei. Para!